Vamos fazer o seguinte, vamos querer na Saulo Minim. Tem faca, tem luva, o que o destino quiser pagar, paga. Fé. Vamos querer, vamos querer. Saulo, ganhei 30 euros e depositei só 4. Eita! Beleza! Melhor do que eu pedi! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. 5, 4, 3, 2, 1, good look para geral. Rafael Dantas, eu nunca sou sorteado mesmo, não sei por que eu ainda torço. Aê! Caralho, mané, é só reclamar que vem, pô. Mano, tem gente fazendo chantagem emocional com a roleta, mané. No drama total, tipo, porra, nunca ganho. Não tenho mais esperança, sério. Primeira vez que eu ganho alguma coisa, vamos tentar fazer um profite massa, véi. Tomara que a gente consiga alguma coisa legal. Ô, Rafa, hoje é dia dos sonhos, my friend. Qual o seu sonho possível para a gente tentar ganhar aí para você? Eu nunca tive uma luva na minha vida. Beleza. Nunca teve luva, luvinha, dá para tentar uma luvinha legal. Faca eu já tive e me escamaram. Brasileiro não tem um dia de paz mesmo, né, mano? Quando consegue a faca o povo escama, mano. Vamos depositar aqui para ele, usando, é claro, o cupom PROFIT, que dá 30% de bônus. 150 dólares, vai virar 195 dólares. Mano, deixa eu ver o inventário dele. Pelo visto, ele não tem faca também, né? Ele falou que nunca teve luva, o dream dele ia ganhar uma luvinha. Mas como escamaram a faca dele... Porra, vamos para cima de uma faca, irmão. Um sonho, um sonho feroz. Vamos fazer o seguinte. Vamos querer nação alumínio. Tem faca, tem luva, o que o destino quiser pagar, paga. Fé. Vamos querer, vamos querer. Mano, aqui para começar, para começar, eu vou pedir uma shadow freehand, beleza? Só para abrir o apetite, uma shadowzinha. Só que tem que pagar rápido, antes dos 100 dólares. Uma shadowzinha antes dos 100 dólares para abrir o apetite. Saulo, ganhei 30 euros e depositei só 4. Eita. Beleza. Melhor do que eu pedi. Melhor do que eu pedi. Eu pedi a shadow. A Saulo Minin foi humilde e pagou a handwraps de 214 dólares. A luva já veio. Só que o foda é que essa luva não combina com a flip e também não combina com a shadow. Saulo Minin, dá seus pulos. Para combinar com a Caution, vai ter que ser a M9 Gamadop. Vai ter que ser. Vai ter que ser para ficar o kit bonito. Não vai ter como. Ai, velho. Mano, nessa última semana, ganhou 4 flip, 3 shadow. Agora com essa 4 luva Caution, 2 luvas fade, tudo para inscrito. E a M9 nada. Porra, M9. Vamos querer, velho. Nossa, beitou ela aqui. É umas 56 dólares. É umas 56 dólares. Dá para querer, dá para querer. Mano, pior que a gente não está nem pedindo duas M9, né? A gente está querendo uma só. Uma só. Ai, ai, ai. Pô, nesse momento eu estou aceitando a shadow de novo. A shadow combina. A shadow combina. Não veio. Ai, guys. Mas aqui foi um grande NT. Aqui foi um enorme nice try. Ele pediu a luva, veio a luva. Tem a opção de trocar essa luva por outra luva ou trocar essa luva por outra faca. Fala comigo, meu querido Rafael. Você prefere a luva mesmo ou uma faca? Uma faca no seu gosto, Saulinho. No meu gosto? Mano, eu gosto muito das Blue Steel. Eu gosto muito das Casey Harden. Porque vem aquele bagulho. A gente fica assim. Pô, será que vai vir com bastante azul? Será que não? Mas aqui, pensando que futuramente você pode ser que venha a vender a faca. Acho que a melhor opção seria essa baioneta Boreal Forest. Qual faca sua foi escamada, Rafael? Foi uma Gut. Tá lá, fizemos o upgrade então. Roubaram uma Gut do inscrito. Nós devolveu para ele uma baioneta. Tá lindo. Boreal Forest. Ele roubaram uma Gut Boreal Forest dele. E nós devolveu para ele uma baioneta Boreal Forest. Upgrade de respeito. Fala tu. Agora, guys. Tem dois dóis e cinquenta aqui ainda. Vamos abrir as caixas gratuitas. Antes de tanto que vocês falam, até eu estou achando que eu estou calvo mesmo, mané. Qual os gritaiada? Guys, nove dólares e vinte. Eu vou tentar uma luva também. Pode ser a luva mais baratinha. Oito por cento. Perto. Vai freando, vai freando, vai freando. Caralhas. Guys, agora é só... Já chegou a baioneta. Eu ia falar que era só esperar chegar a baioneta. A baioneta veio testada em campo. I gambled for it. Eu apostei para isso. Tá lá. Tipo aquela frase, só ganha quem joga, né? Ela vale mil quinhentos e vinte e seis reais. Duzentos e sessenta e cinco dólares. E o valor que eu depositei para ele foi de cento e cinquenta dólares. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão cento e trinta mil reais em skins para dezenove vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Block Fade e todas as facas Marvel Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Então, irmão. Tenho certeza que no dia que você foi escamado a GUT, teu mundo desabou no instante que você percebeu que era golpe. Mas agora o mundo girou. Tu ganhou uma baioneta mais frente. Toma. Floatzinho legal, 0,23. Legal. O preço da GUT para a baioneta, a diferença é uns 700, 600, 700 reais. Mas a diferença de tier, digamos assim, a baioneta é muito mais forte que a GUT, né, mano? Parabéns, meu querido. Ele falou, tá nice demais, Salão. Essa eu não pretendo vender, não. Vai ficar para sempre comigo o presente do Salão. Tamo junto, irmão. Mas se precisar vender, tem problema. Eu penso que skin é isso. Reserva financeira ao mesmo tempo que é um luxo no jogo. Deu uma apertada, não pensa duas vezes. Vendeu. Tamo junto, irmão. csgo.net cupom PROFIT 30% de bônus no seu depósito. Tamo junto, Rafa. É nóis. Tchau.